Fala galera, aqui é o LS Vídeos trazendo novidades para o canal, depois de muito tempo sem postar nada, vou trazer aqui hoje uma análise rápida aqui do Android 7.1 no Redmi 2 Bom, eu estava na CM13 há pouco tempo, e aí surgiu a atualização automática para a CM14.1 aí eu optei por atualizar só para fazer um teste no Android 7.1, eu não queria atualizar agora, mas decidi atualizar para ver como é que está o Android, e bom, não me decepcionei o Android 7.1 está bem bacana, e trouxe algumas novidades bem legais aqui para o nosso sistema primeiramente a ROM, a ROM está de parabéns, está funcionando tudo, um aplicativo ou outro que às vezes para de funcionar sozinho, mas nada que interfira no sistema ou atrapalhe o uso, vamos começar pela câmera dele aqui, mostrar a câmera, a câmera dele está bacana, está funcionando bem, foto, vídeo, está funcionando legal aí, a câmera, bom, tudo funciona perfeitamente no aparelho, só tive um probleminha quando atualizei porque ele ficou dando erro no Google Play Service, aí eu tive que baixar um Google Apps da versão 7.1, instalei, mas feito isso, parou de dar qualquer falha, bom, agora vamos às inovações do Android 7.1, aqui, primeiro a barra de status banner, que agora traz esses pequenos atalhos aqui, sem precisar a gente abrir, trazer a barra inteira para baixo, a gente já tem alguns atalhos aqui em cima, como Wi-Fi, dados, móveis, adições de bateria, e trazendo mais ela para baixo, a gente já percebe uma pequena mudança aqui na interface da nossa barra de status aqui do aparelho, nossa gaveta de status, ficou bem bacana, eu gostei dessa nova cor, dos ícones, inclusive não mudou nada, mas tá legal, tá bem legal esse novo formato de barra aqui, as opções, essas notificações também aqui estão bem legais também, ficou um pouco diferente, outras mudanças que teve aqui no app de configurações, agora a gente já tem algumas informações já que aparecem assim embaixo das opções, informações que a gente não precisa, se a intenção é saber, informações como por exemplo, o uso, o armazenamento, bateria, essas coisas, a gente não precisa mais entrar na opção para ver, porque aqui a gente já tem uma informação rápida, sobre isso. A ROM, obviamente, já vem roteada, a gente só precisa ativar o root dela depois, nas configurações do desenvolvedor, e uma das funções que eu mais curti aqui nessa nova versão do Android foi o sistema de multijanelas, onde a gente pode utilizar mais de um app ao mesmo tempo, que a gente pode utilizar mais de um app ao mesmo tempo no aparelho, e foi uma das inovações que eu simplesmente achei perfeito, era o que faltava para o Android ficar ainda melhor. Para quem tem celular com uma tela grande, 5 polegadas, é ótimo também. Bom galera, essa é uma análise rápida aqui do Android, e se esse vídeo tiver um desempenho assim legal aqui no YouTube, aí eu pretendo publicar outro vídeo, ensinando até como instalar essa ROM, onde baixar, e trazendo mais novidades dele, um review mais completo desse sistema. Isso aqui só foi um vídeo mesmo que eu vou postar no canal aqui, para a galera saber que o LS Vídeos voltou, e que finalmente eu vou voltar a postar vídeos aqui no canal, depois de muito tempo parado. Mas é isso aí galera, a compatibilidade aqui da ROM tá ótima. Aqui no nosso Redmi 2, o Android Nougat 7.1. É isso aí galera, se gostou desse vídeo deixe seu like aí, compartilhe o vídeo para ajudar o canal. Estamos quase batendo uns 3 mil inscritos, aí a meta é atingir esses 3 mil inscritos. É isso aí galera, valeu! Tchau!